e eu não sei se eu já falei para vocês mas as flores do jasmin manga são comestíveis a gente pode fazer geleia com elas elas também podem ser colocadas em saladas as folhas não tá gente as folhas elas são tóxicas tá certo é sempre bom atentar quando você vai comer uma planta diferente uma panc uma planta alimentar não convencional para quais partes podem ser consumidos ou não no caso do jasmin manga somente as flores podem ser consumido há umas duas semanas atrás a gente teve umas chuvas aqui vou explicar para vocês porque que é chamada de a chuva do caju olha só eles estão florindo todos os cajueiros os cajus aqui estão floridos lá para agosto setembro a gente tá fazendo uma festa de cajus por aqui alguns canteirinhos estão sendo feitos dentro da do nosso viveiro estufa porque tem algumas espécies que eu não quero correr o risco de perder e vou manter algumas aqui dentro porque já aconteceu de eu perder por exemplo a minha taioba o meu peixinho e eu não quero que aconteça novamente aí o Flávio tá providenciar providenciando os canteiros versários olha que linda que tá rucou já podemos começar a começar a salada dela e aqui tá nascendo agrião e cenouras e esse aqui vai ser o canteiro para medicinais para cá vou passar um pouco de confrei vou passar um pouco de jambu é um pouco de capim cidreira algumas que eu não quero nunca ficar sem os canteiros aí fora e o milho já tá pronto e para ir para canteiro definitivo e por enquanto das cebolinhas em semente eu só tenho caruru a chaya também tá pronto para eu fazer o teste com os brotinhos que eu falei que ia fazer ver se eles se desenvolvem melhor olha a visitante que eu tenho aqui hoje você viu aqui amor olha o tamanho dela a bichona mesmo só que linda e ela que passou aqui ó se quiser menina menina deixa a chaya para mim e se vocês estão acompanhando vocês lembram como que tava o orégano olha o jeito que ele adorou esse espaço aqui tá abundante aqui gostou muito e olha só telã também como recuperou o tomilho bem recuperado e olha manjericão tá lindo também o poeijinho já pode ser transferido para outro lugar porque ele já está invadindo espaços todos recuperados uma das vantagens de você ter um lugar reservado de ter um viveiro de ter uma estufa serve também como uma enfermaria de espécie amor esse aqui é o o inhame que a gente plantou e esse aí foi um pouco ah tá eu falei o ai que inhame diferente é que lindão ó esse a gente plantou a partir das batatinhas a mandioquinha Flávio sempre gosta de germinar elas fora de canteiros para depois passar para os canteiros trapoeiraba trapoeiraba caruru tem para todo lado para a gente fazer salada o tempo todo e a salsa a salsa já tá aparecendo a salsa tá campeã aqui ó a salsa tá saindo na frente da cebolinha de semente tô descobrindo porque que todo mundo prefere plantar a cebolinha a partir das mudas é muito mais rápido a salsa é um tempero muito legal ele dura muito tempo é diferente do coentro aqui a gente gosta muito do coentro gosta da salsa também mas a salsa é quase perene você tira dela muito muito tempo desde que você esteja sempre tirando por fora nunca dos brotos que nascem no centro ela dura muito tempo e aí O que é isso? Tá me molhando, né? Tá me molhando Isso aí, ó Vocês estão vendo? É a realidade dos bastidores Então a nossa ideia é essa Mostrar a realidade E a realidade é essa É lixo pra catar É planta pra molhar É neto rindo da cara da avó Que o avô tá molhando E é assim que é Então, né? Eu vou ter uma conversinha com vocês hoje Falando um pouquinho sobre como Um pouquinho mais das minhas origens E como que a gente veio parar morando na roça, né? Como é que foi essa experiência? O que que significou? É principalmente pra mim Ter vindo pra cá Eu digo pra mim porque o Flávio já tem essa origem Já rural Ele foi criado no campo Até por volta dos 14, 15 anos de idade Que foi quando ele foi embora pra cidade Ele perdeu a mãe muito cedo E foi trabalhar na cidade, né? E de certa forma Ele nunca perdeu o vínculo com a terra Já eu tenho uma origem completamente diferente da dele Eu tive uma educação extremamente urbana Muito urbana mesmo Eu fui criada pra viver nos centros urbanos Eu fui... Eu pensei em arquitetura Eu pensei em urbanismo As profissões que eram ligadas à terra Nunca tinham passado pela minha cabeça Eu nasci em Goiânia Eu morei lá até começar a minha vida adulta Depois eu morei um tempo em São Paulo E depois fui pra Brasília Que foi onde eu conheci o Flávio Que é meu marido Quando nós nos casamos O Flávio tinha acabado de sair De uma escola de informática Ele tinha trabalhado lá nessa escola Então, assim Eu tava trabalhando como arte finalista Numa gráfica Ou seja, a nossa vida era Completamente distanciada Do que ela é hoje Não havia nada que apontasse Pra que nós estivéssemos vivendo De roça Vivendo no campo Como nós vivemos hoje Bom, mas A rotina Principalmente a rotina Era uma coisa, assim Enlouquecedora Era muito complicada A gente morava pagando aluguel E boa parte das nossas horas Eram gastas dentro de transportes públicos Os transportes coletivos Na época haviam as lotações em Brasília E eu passava muitas horas dentro das lotações Cumprindo horários comerciais de trabalho Chegava em casa exausta Colocava as crianças pra dormir E às vezes virava madrugada Fazendo trabalhos extras de designer gráfico E pra no outro dia começar tudo novamente E aí nos finais de semana Era aquela correria Cuidando das coisas de casa Fazendo faxina Lavando roupa Era uma loucura A gente não tinha tempo pra viver Na verdade E o Flávio sempre com o desejo De voltar às raízes dele Uma das coisas que mais o angustiava Era a questão do aluguel A questão da gente trabalhar tanto Pra praticamente viver pagando aluguel Pagar a cesta básica no final do mês E o aluguel Bom, acontece que quando o meu filho mais novo nasceu O Davi Nós fomos Pra cidade onde o Flávio nasceu Uma cidade de interior E o que aconteceu Foi que a gente ia só fazer um passeio por lá E nós decidimos ficar E nós ficamos lá por dois anos Como a família do Flávio já era conhecida Uma cidade muito pequena Já conheciam os pais, irmãos dele Foi muito fácil pra ele conseguir Um emprego lá E ele foi trabalhar como caseiro Numa fazenda Ficava no alto de uma serra Não havia energia elétrica Não havia água encanada Nada de esgoto Nada do que eu conhecesse Coleta de lixo Nada disso existia Nada que fosse próximo A realidade que eu conhecia até então Mas eu queria muito Esse sossego E a possibilidade de estar presente Com os meus filhos Nessa primeira infância Eles eram muito pequenos Na verdade Quando nós fomos pra lá Eu ainda estava grávida do Davi E ele resolveu nascer No mesmo hospital Que o pai dele nasceu E foi por conta disso Que nós estendemos O nosso tempo por lá Bom, enfim Quando eu falei pro meu pai Que a gente ia morar Lá no alto dessa serra E que o Flávio ia ganhar Um salário mínimo Pra que a gente ficasse ali Meu pai entrou em desespero Não em desespero Tão desesperado Mas ele ficou muito preocupado Ele falou assim Carla, mas como que vai ser isso? Porque você não foi criada Pra isso, né? Embora meu pai também Tivesse raízes rurais, né? Mas saiu muito jovem E nunca mais voltou Pra esse tipo de vida E, né? Nossa vida estava muito relacionada Às questões de informática De tecnologia E de trânsito O caos urbano Que a gente conhece E ele pensou Que eu jamais Ia me adaptar A esse tipo de rotina Mas eu estava disposta A ter esse tempo Com a minha família Eu estava disposta A ser mais presente Com os meus filhos A questão da qualidade Do alimento Que nós tínhamos à mesa Já era uma preocupação Naquela época A gente lia muito A gente estudava muito Muito a respeito Então a gente resolveu arriscar Então eu passei dois anos Morando Lá nessa serra Como eu disse pra vocês Não havia energia elétrica Não havia água encanada Não havia sistema de esgoto Nem coleta de lixo E nós estávamos muito distantes Da cidade Para irmos à cidade Com frequência Mas eu acreditei Nos conhecimentos Que o Flávio Tinha na cidade Nas pessoas Que já o conheciam Desde a infância E eu acreditei Que aquilo podia dar certo Porque a gente Estava lendo muito A respeito disso Ele já tinha Essa vivência de roça E se já não era estranho Pra ele Então já era Um meio caminho Andado pra mim E foi uma experiência Bárbara Foi uma experiência Muito boa A gente ia ali Pela primeira vez Eu tive a oportunidade De estar colhendo Alimento Que nós estávamos plantando Pela primeira vez Eu tive A total despreocupação Com o tempo Eu não tinha Uma hora fixa Pra me levantar Nem pra estar Em algum trabalho Eu tinha todo o tempo Disponível Para os meus filhos E pra poder estar estudando E aquilo foi muito importante Aquele momento Foi muito importante Mas na prática mesmo Eu não participei muito Do que era a vida do campo Nesses dois anos Eu fui exclusivamente Mãe e dona de casa E tive bastante tempo Pra estudar Mas eu não pus mesmo As mãos na terra Eu não parei mesmo Pra refletir Em todas as questões Que envolviam Você sair da cidade Pra ir pro campo Nesse momento E passados esses dois anos O dono da fazenda Onde nós estávamos Teve que vender A propriedade E ao mesmo tempo Eu recebi uma proposta Pra voltarmos A Brasília Pra voltar A trabalhar Numa gráfica Que eu já tinha Trabalhado antes Voltar A fazer arte final A fazer designer E como coincidiu A venda da fazenda Com a proposta De trabalho Pra que eu estivesse Retornando Ali pra Brasília Então nós fomos E foi um choque Pra mim Que sempre fui criada Nos centros urbanos E tinha tido Apenas uma experiência De dois anos Morando completamente Distante disso Pra mim Foi um choque O retorno Pra vida urbana Pra mim foi um choque Ter que voltar A entrar em ônibus lotados A enfrentar o trânsito caótico A levantar muito cedo Pro trabalho A não ter tempo A não ter tempo Pros meus filhos E Eu descobri Que eu não ia me adaptar Novamente A vida que eu sempre Tinha tido antes Desses dois anos Bom, enfim Aí o Flávio Recebeu uma proposta Pra virmos pra cá Né Pra São Vicente Em Flores de Goiás Aqui pro assentamento E tem dezesseis anos Que nós estamos aqui Aí sim Nesses dezesseis anos É que nós fomos refletir Sobre as melhores formas De estarmos produzindo alimentos Sobre as diferenças Da vida urbana E a vida no campo A vida rural De fato Sobre como vencer dificuldades Como a falta de saneamento básico A falta de sistemas De coleta de lixo A questão De transporte De grandes distâncias Né De cidades Tudo isso passou Então A ser mais refletido E nós passamos Então a pensar Mais as nossas práticas As primeiras práticas Que nós fizemos Questão de De mudar Foram as práticas Relativas Relacionadas A produção de alimentos Lá por volta De 2014 Nós começamos Os nossos estudos A respeito De sistemas Agroflorestais De produção de alimentos E também Por volta desse tempo Nós Conhecemos O sisteminha Original Da Embrapa Tem um vídeo Bem recente Que eu falo Com vocês Aqui no canal Sobre isso Vou deixar o link Aí em cima Para vocês E foi Daí que a gente Começou A Raciocinar Sobre essa questão Do êxodo urbano Né Com a pandemia A gente percebeu Que o interesse Das pessoas De virem Para o campo De tentarem Uma vida Diferente Aquelas pessoas Que estavam No campo Tinha aumentado Bastante Como tinha Acontecido Com a gente Só que muito Antes da pandemia E surgiu Então O interesse De compartilhar Com vocês Que estão Começando Essa vida nova Nas áreas rurais Ou que tem interesse De vir Mas tem medo Ou Para você Que pensa Que precisa De muito investimento Financeiro De uma condição Financeira Muito Favorável Para poder Viver Dessa forma Viver com mais calma Com mais tranquilidade Mais consciente De todos os processos Né Da vida É que Surgiu Essa Vontade De compartilhar Com vocês As pequenas soluções Que nós encontramos Para driblar Essas questões Que já eram Tão Tão comuns Para a gente Que a gente Já tinha um hábito Muito grande E daí A gente colocou No vídeo Da semana passada A gente colocou Uma enquete Na comunidade Do canal Aqui do Youtube Para que vocês Respondessem Quais os tópicos Que vocês tem mais interesse De descobrir soluções Para eles Não quer dizer Não quer dizer que a gente Vai falar só Sobre um deles Mas é mais Para ver Quais desses tópicos Que são mais prioritários Eu não coloquei No domingo passado Mas já vou colocar Já vou acrescentar Esse tópico agora A questão do aproveitamento Alimentar E do conhecimento E do conhecimento De plantes Que para a gente É essencial A primeira questão A mais importante É como colocar Alimento de qualidade À mesa Alimento seguro Sem contaminações À mesa Porque a gente Precisa garantir Saúde E então Também tem a questão De como captar a água E como Fazer o reuso Da água O descarte Inteligente da água É uma das questões Que a gente colocou Lá na enquete Também tem A questão do lixo Da geração De lixo Né Do que fazer Como fazer O descarte De lixo Que é uma questão Importante E que a gente Começa a ter que Pensar sobre ela A partir do momento Que você vai Para um local Que você não tem Coleta seletivo De lixo O manejo Do solo O manejo adequado A melhor forma De aproveitar Os recursos hídricos Tudo isso Sobre tudo isso É o que a gente Quer falar com vocês Nos próximos vídeos Então Já pedi Na semana passada Torna a pedir Para vocês Que respondam A enquete Lá na comunidade Do canal Tá bom Para que a gente Possa ver Em que prioridade Vocês têm Interesse Desses assuntos Lembrando que sim A gente vai Discorrer um pouquinho Sobre as soluções Que nós encontramos Para cada uma Dessas problemáticas Novas Que surgem Quando você Faz essa migração Cidade Para o campo Então é isso Gente Espero que vocês Possam Participar Se comunicarem Com a gente Para a gente Saber o que é Exatamente Que vocês querem Saber a respeito E acompanhar A gente Nessa jornada De Como viver Da melhor forma Possível Mesmo não tendo Tanto para investir Numa vida nova Se você resolver Arriscar O êxodo urbano Até mais A rúcula É uma bênção Gente Rapidinho Rapidinho Da semente Até a colheita Você tem aí Mais ou menos Uns 20 dias É uma delícia Já tem um tomatinho Que nasceu Aqui no meio Isso aqui É uma bênção Que é o caruru Muito gostoso Novinho Ótimo Para colocar Numa massa Olha o coentro Como já está bonito Tudo desenvolvendo Aqui Só no caruru Que nasce aqui Vai para o prato Eu falei para vocês Que ia aproveitar A estufa Para a gente Não perder variedades Então está aqui O jambu Gente Essa planta Essa planta É incrível Eu acho Que eu não consigo Mais viver Sem ela Ela dá um sabor Muito gostoso Para as aves Acaba sendo um tempero Eu passei o poedinho Que estava invadindo Já outros canteiros Para esse outro Canteirinho Aqui Ali está a mentinha Tudo bonitinho Aqui A gente vai conversando Tá gente Vamos falar também Sobre o uso De descartáveis Até quando você pode Aproveitar a embalagem Espet Vou mandando as dúvidas De vocês Aí E a gente se vê Então gente O Flávio está fazendo Um serviço Fora Aqui da chácara E ele teve que sair Mas essas questões Que a gente trouxe Para vocês São só algumas questões Para vocês irem pensando A respeito A gente vai conversar Sobre essa questão Da geração De lixo E do descarte Apropriado do lixo Na propriedade rural De uma forma Mais detalhada Mais abrangente Numa próxima conversa Mas eu trouxe Para vocês Isso agora Só para vocês Verem Que são questões Que você tem que pensar E tem que refletir Sobre elas Se de fato Você pensa Em sair das cidades E morar Na zona rural Né Aí Existem questões E a gente colocou Na enquete No domingo passado Para vocês Colocarem Quais são As mais Complexas Que vocês Gostariam mais De debater Mas É mais para a gente Estabelecer Uma ordem Sobre Esses Vídeos Falando sobre Essas questões Do que Para escolher Sobre qual Falaremos Porque todas São importantes Né Da nossa Vivência Da nossa Realidade A gente Descobre Que Qualquer Pessoa Pode Sair da cidade E viver E viver No campo E viver Na zona rural Tendo preparo Financeiro Suficiente Para isso Ou não O que muda São as dificuldades E o grau Dessas dificuldades Mas É possível Nós Somos a prova De que é possível Nós Viemos Sem emprego Sem nenhuma garantia Só com cara E com coragem A semente é do povo Com o povo tem que estar É o bem que Deus deu E pode nos tomar A semente é do povo Com o povo tem que estar É o bem que Deus deu E pode nos tomar Somos parte da terra Não dá pra ser Pai